Não é de hoje, né? O problema é que a gente percebeu muito tarde, porque ninguém entendia como que esse atual governo voltaria ao poder, né? Ninguém acreditava que eles conseguiriam voltar, mas foi por causa da doutrinação. E pelas pessoas que viram tudo o que viram, né? A Lava Jato, viram tudo isso daí. E trazer de volta a mesma pessoa para estar no comando da nação, chega... Tipo, ninguém acreditava, né? Ninguém, gente. Mas quem foi a massa esmagadora mesmo? Escolas, faculdades, né? Elas que fizeram isso daí. Não vou falar o nome para não cair muito aí o enganjamento do vídeo. Fizeram das pessoas, né? E eles foram lá e deram aquela confiança. A picanha que virou abóbora. E mesmo assim, continuam, né? O mais incrível é que ao invés de melhorar, piorou. E mesmo assim, eles continuam, né? Eu achei que era pela melhora, mas não. É pela militância mesmo, né? Não tem nada a ver com querer melhorar o país. Tem a ver com a ideologia que eles acreditam que foram implementadas na cabeça dele, independente do que esteja acontecendo. Acredito que pode estar lá passando necessidade, passando fome, alguma coisa. Mas vão continuar acreditando que estão certos e que isso é o correto a ser feito. Tanto é que até ano passado, as Big Techs, né? Não eram ameaça a demo, né? Mas esse ano virou. Uma grande ameaça aí a demo. Virou, virou, virou. Eu não posso falar porque cai, né? Já está caindo muito a visualização no vídeo. Então, vocês entendem aí o que eu estou querendo dizer. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Olha aí, ó. 3 bilhões em emendas.